Assim como um bom anfitrião, o hall de entrada traduz o estilo de vida, gostos e a linha do projeto da casa. Na 18ª edição da Casa Cor Paraná, a arquiteta Keila Kinder estreou com um projeto moderno, ousado e bastante atrativo. Com isso, o ambiente deu boas-vindas aos visitantes e adiantou o que aconteceu de melhor na mostra 2011. Em meio aos 16 metros quadrados que compõem o hall de entrada e lavabo funcional, Keila apresentou uma visão contemporânea que encantou os amantes de grandes soluções em pequenos ambientes. No piso, a arquitetura criou uma espécie de tapete fixo, criado a partir de placas de cimento queimado branco contornados por frisos de aço inox, que alia beleza e praticidade ao espaço de intensa circulação. No teto, uma tendência trazida do Salão Internacional do Móvel, que aconteceu recentemente em Milão, ilumina o espaço com grandiosidade. Em uma das paredes, um painel de tijolo cerâmico faz fundo para cabides e forma um moderno recurso para pendurar chapéus e bolsas. Sem contar, é claro, na presença imponente da poltrona girassol, revestida por uma trama de casulos de bicho da seda bordados à mão. Para fechar, o lavabo funcional mantém a proposta e abusa do reaproveitamento de materiais. O mármore travertino, revestimento original do espaço, foi retirado e cortado em filetes que agora revestem a parede principal do banheiro. Na decoração, a cuba de sobrepor larga foi colocada sobre uma peça de madeira de demolição, que criou um efeito sofisticado e inovador. Soluções simples, criativas e que podem ser levadas a qualquer espaço. Legenda Adriana Zanotto